Termina hoje a semana de conciliação no Paraná. O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça e tem o objetivo de diminuir o volume de processos à espera de julgamento. Autos 42114372013. Adriana Cristina e Banco do Brasil S.A. Sala 4. O chamado é para colocar frente a frente o cliente e a empresa. As partes ficam diante de conciliadores que tentam um acordo. São seis salas disponíveis no Fórum de Londrina. Vamos ver o que a gente pode trabalhar de diferente do que foi trabalhado até agora. Esta comerciante precisou de 10 minutos para resolver a causa com uma operadora de telefonia. É uma ação contratim. Havia pago e quando eu fui requerer um cartão, eu descobri que eu nem sabia que o meu nome estava no Serasa. Uma SPC. Aí eu fui, paguei a conta novamente duas vezes. Aí eu fui no advogado para uma solução. E hoje é que deu certo? Deu certo. Teve o acordo. Já este pedreiro recebeu uma linha de telefone sem ao menos solicitar. Foram três meses recebendo a fatura e o nome foi parar na Serasa. Em 15 minutos, o problema foi solucionado. Tentei vários...